E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer o review do último episódio de Boku no Hero Academia e aconteceram algumas coisas aí bem interessantes e também eu tenho um aviso muito importante do que que está acontecendo e eu vou dizer depois de resumir tudo o que aconteceu nesse episódio e também comentar algumas coisas então fica até o final que tem notícia aí muito importante, beleza? E bom, a gente começa ali com o Hawks conversando com o Dab e aparentemente a situação não está como o Hawks queria isso daí está acontecendo no passado, tudo isso daí já aconteceu e aparentemente o Dab quer que o Hawks prove a lealdade dele para a Liga dos Vilões e também com um outro grupo ali que parece ser a frente de libertação e falando esse nome agora parece até mesmo uma seita religiosa, mas beleza o Dab está um pouco desconfiado ali porque da última vez que ele trouxe um nome lá super poderoso o Hawks trouxe o herói número 1 e o Dab queria que aquele nome saísse vitorioso então ele pede que da próxima vez não traga de novo um herói assim tão forte para caso ele faça um experimento e para provar a sua lealdade o Hawks vai lá atrás do Dynast, sim o herói número 4 e ele vai conversar lá dentro da casa dele e nessa conversa a gente repara que ele perdeu um pulmão na sua última luta contra o Wall for One e para caso você não se lembre foi nesse momento aí e pelo que parece o pulmão dele fica na barriga porque esse daí está meio estranho, mas beleza vamos continuar aqui nesse momento aí parece que o Hawks saca lá uma das suas penas e dá a entender que ele matou o herói número 4 e que está carregando ele todo destranchado dentro de uma mala aparentemente para levar lá e provar para o Dab que ele é realmente leal à liga dos vilões algo realmente muito pesado, mas dá a entender que o Hawks fez isso ao menos nessa cena agora a gente corta para a cena lá do Deku com a sua mãe passando ali o ano novo com ela isso daí é uma coisa rara porque como eles estão lá dentro da escola Ewey eles não podem sair para encontrar os seus parentes por questões de segurança e nesse único dia aí eles puderam ficar com a sua família por causa que cada um tinha um guarda-costas cada um tinha um herói para acompanhar ele e nessa cena aqui a gente consegue ver que o herói que estava lá acompanhando o Deku era o Cementos, um herói que eu acho bem legal e que deveria ser mais explorado mas depois desse momento com a sua mãe o Deku sai e vai para o estágio com um embeavô mas antes de mostrar o Deku e os seus amigos no estágio com o Edeavô a gente volta para o Hawks e ele está com um novo grupo de vilões ali e esse é o Exército de Libertação e logo de cara a gente já vê que tem um herói traidor ali que está nesse grupo sim, esse carinha aí que está falando com o Hawks é um herói traidor porém ele não é nada perto do carinha que está atrás e que nem mostrou o rosto e a gente tem uma informação aqui absurda nesse momento a gente vê que o Hawks está sendo vigiado quase que 24 horas por dia e ele não pode nem mesmo ter ali um pico de adrenalina pelo visto porque o cara percebeu que o Hawks ficou nervoso só de quase comprar um produto que ele não queria então o Hawks tem que tomar muito cuidado com toda a informação que ele vazar para os heróis nesse momento o que torna o trabalho dele muito mais difícil a partir de agora e bom, logo depois desse momento a gente volta lá com o futuro Big Three esses daí muito provavelmente serão os novos três maiores da UA tudo leva a crer que eles serão o novo Big Three mas o Endeavor que está empregando esses três ali para o estágio não está muito feliz com isso não ele só queria o seu filho, o Shoto naquele momento mas acabou aceitando ali os outros dois a pedido aparentemente do seu filho porém antes mesmo de chegar na agência o Endeavor dá uma de doido cara ele sai correndo assim do nada mas depois a gente vê que ele já sabia que tinha algum vilão ali perto e ele não demorou para tomar uma atitude só que nesse meio caminho a gente vê uma coisa meio estranha ele está ali meio correndo e queima a roupa dele todinha e aparentemente ele estava ali com seu uniforme embaixo daquela roupa porém de onde saiu a sombreira não tem sentido assim o uniforme dele estar debaixo daquela roupa mas tudo bem, o vilão que ele acaba enfrentando parece aqueles lunáticos que fica lá na praça falando que o mundo vai acabar o problema é que esse lunático de Boku no Hero tem um super poder e por isso ele é alguém muito perigoso o poder dele é controlar vidro e como em toda grande cidade tem muito vidro é até que um poder bem interessante mas ainda assim o Endeavor já chega botando moral ele chega quebrando um globo de vidro lá gigante e derrete todo aquele vidro mostrando assim que ele consegue produzir um calor absurdo até mesmo o vilão ficou com a garganta seca só de estar perto do Endeavor e depois disso que o vilão sai correndo lá fugindo do Endeavor a gente tem uma das cenas mais legais desse episódio que é lá o vilão atacando o Endeavor fugindo eu sinceramente não esperava uma cena tão fluida para um vilão assim tão porqueira então realmente a animação dessa temporada está muito boa na minha opinião mas quando o Endeavor estava para pegar esse vilão aparentemente ele tinha feito uma emboscada que não ia dar certo porque os seus estagiários ali ia conseguir impedir mas antes desses estagiários o Deku, o Todoroki e o Bakugo chegarem o Hawkins chegou primeiro e impediu que a emboscada desse certo e todo mundo sabe que o Hawkins é o herói mais rápido que a gente tem conhecimento até agora então ele está aí provando que é realmente muito rápido e agora vem talvez a parte mais importante de todo episódio que é o Hawkins passando lá um livro para o Endeavor e essa parte é muito importante porque a gente vê o tamanho do cuidado que o Hawkins tem para conseguir passar uma informação estava na cara ali que era algum tipo de código mas ele não podia nem mesmo suar para passar o código para o Endeavor porque senão aquele carinha lá do computador ia suspeitar de alguma coisa então ele tinha que se manter muito calmo e ainda assim fazer com que o Endeavor percebesse que ele queria passar ali algum tipo de código e ele fez isso somente falando algumas frases do livro para o carinha lá não suspeitar e também com a expressão facial que ele estava utilizando ele não estava sorrindo, ele estava bem sério e o Endeavor ali reparou que tinha alguma coisa de errado e isso foi suficiente para o Endeavor suspeitar que tinha alguma coisa de errada lá então provando aí que o Endeavor apesar de ser brutão ele é assim bem inteligente e depois de pegar esse livro todos eles ali vão para a agência do Endeavor e a gente vê os kidinhos lá sendo apresentados para a equipe do Endeavor sendo que parece que o braço direito do Endeavor é a Burning e agora que a gente lembra que o Endeavor está meio brigado com a mãe do Xoto e bota ali a Bunny com o seu braço direito isso é meio suspeito mas zoeira parte o importante agora é a sala do Endeavor é onde ele está decifrando aquela mensagem que o Hawks passou ele repara ali que cada segunda palavra e se você juntar todas elas tem um significado muito importante aquilo ali é uma mensagem do Hawks sobre o exército de libertação e aparentemente em 4 meses eles irão atacar a sociedade lá de Boku no Hero com uma força de mais de 10 mil pessoas realmente é uma força muito poderosa e que pode fazer um estrago na sociedade de heróis lá do Japão então essa informação é algo muito importante que o Hawks tinha que passar para o Endeavor mesmo correndo risco de ser pego e acaba aqui mais um episódio de Boku no Hero isso daqui é o começo de um novo arco eles estão ali colocando os problemas e eu acho que vai ser bem interessante mas fique aí que tem uma coisa muito importante que eu quero te falar que é que caso você não leu o mangá você não deve estar sabendo que esse arco aí é muito mais na frente do que deveria ser ou seja, o anime pulou um arco inteiro são mais ou menos 50 capítulos que não vão ser animados esses capítulos aí contam a história somente dos vilões porque nesse momento aí a gente só viu que a Liga dos Vilões está junto mais ou menos com o Exército de Libertação mas não mostrou como eles conseguiram isso e essa parte aí é o arco que eles não vão animar nesse momento eu sei que esse arco aí que eles cortaram é totalmente focado nos vilões então dá pra cortar, mas seria bom eles animarem isso mas ainda assim eu sempre fico triste quando eles não animam alguma coisa então fica aí a notícia, talvez eu traga um vídeo aí só falando desse arco que eles não vão animar mas quanto a esse episódio em si eu quero começar a destacar o Hawks lá logo no começo quando ele vai encontrar o Jinest, o herói número 4 ali dá muito a entender que ele matou o Jinest e até mesmo ele estava carregando ali uma sacola que dá a entender também que é o Jinest desmembrado e tudo isso pra provar a lealdade dele com um grupo de vilões mas ao mesmo tempo a gente vê que o Hawks está dando informações sempre para os heróis informações muito importantes então tudo leva a crer que ele está sim do lado dos heróis mas então a gente fica naquela dúvida será que ele realmente matou o Jinest algo realmente assombroso e algo de vilão ou será que ele só fingiu matar o Jinest e fez alguma outra coisa eu só não vou falar a resposta, eu sei a resposta porque eu leio o mangá e eu não quero dar spoilers mas esse episódio aí deu esses dois lados do Hawks logo no começo ele parecia um vilão até mesmo parecendo matar um herói mas a gente não viu ele fazer isso a gente só viu ele ameaçar fazer isso e logo depois a gente viu também um lado bom dele passando informações para o Endeavor então tire suas próprias conclusões do que o Hawks fez e quanto ao destaque desse episódio com certeza foi o Endeavor o Endeavor ali em poucos minutos teve cenas de ação muito legais e muito fluídas realmente essa temporada aí está me impressionando e eu acho que está tendo mais cenas fluídas do que na última pode ser impressão minha mas dizem aí nos comentários o que você está achando realmente se você for comparar com outros animes aí da temporada somente nessa pequena cena aí de ataque do vilão no Endeavor a gente já viu mais cenas fluídas do que outros animes inteiros conseguiram fazer por exemplo, Shumatsu no Valkari mas eu não vou entrar nessa discussão fato é aqui que realmente eu estou achando muito bem animado e o Endeavor é sempre muito legal que ele aparece porque as cenas de ação dele é sempre muito legais e por fim eu quero falar sobre essa última notícia aí que o Hawks trouxe sobre essa provável guerra aí de 10 mil pessoas contra os heróis e com certeza vai ser algo extremamente legal de se ver vai ser ali uma batalha com muitas pessoas se essas 10 mil pessoas aí lutarem contra aí vários heróis com certeza vai ser algo muito interessante de se ver e eu estou muito ansioso para ver essa cena de ação toda mas tudo que parece, como vai ser daqui a 4 meses só não vai ser por agora talvez no próximo arco que apareça toda essa bagunça nesse momento eu acredito que vai estar um pouco mais parado com o estádio dos Kidinhos mas logo em seguida, muito provavelmente quando essa guerra estourar aí sim vai ser uma temporada muito foda e eu estou ansioso para ver essa parte e bom galera, era isso que eu tinha para falar para vocês espero que tenham gostado desse vídeo esse daqui foi o primeiro review do episódio digam aí se vocês gostaram e se querem que eu faça mais review assim de Boku no Hero, beleza? deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião no mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo objetivo eleita eu eleita eleita eleita